Oi, amores, tudo bem? Começando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é domingo, dia 9 de dezembro, e agora a gente tá indo pra Caruaru, e eu vou gravar o que der pra vocês. Sim, antes que vocês perguntem, cadê a nossa filha? Ela ficou dormindo, agora é 5... 5h25, eu acho, da manhã. Então, a gente não vai levar ela hoje, porque a gente vai andar muito na feira, e por isso. Mas, na próxima, quando a gente for só pro shopping, a gente leva ela, né, amor? Pois é. Bom, gente, já estamos aqui na pista, estamos quase chegando lá, num ponto onde vamos pegar o carro. A minha cunhada, a irmã dele, tá esperando a gente lá, a gente vai com ela. Daqui pra lá é mais ou menos uma hora de viagem, né, amor? É, demora um bocado. É. É. Vamos lá. 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 Bom gente, estamos aqui no shopping Daqui a gente vai pra casa Bom amores, eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Desculpem por eu não ter gravado muito Mas pra não deixar vocês sem vídeo Eu vou baixar esse vídeo mesmo Fique ligadinho no canal Que essa semana vai ter vídeo novo Lá pra quinta-feira ou sexta Vai sair vídeo novo, vídeo bem legal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe o seu like E é isso, até a próxima Tchau